Outra vez para a Vila Santos, soltinho ali dentro da área. É o volante que pisa lá na área, a bola foi para Soteudo, atrás, para Cristaldo. Pode arrumar espaço, levantou, Galvão! Gol! Cristaldo para o Grêmio! É quase o que o Galvão fez, né? Quase! Mas acho que não tocou nela não, né? Acho que não tocou não. Então o gol é de Cristaldo, que cruza, que ninguém toca. E aí o goleiro, vai ou não vai? Vou ou não vou? É gol de Cristaldo, era hora de definir, era hora de achar uma alternativa, de achar um meio de furar a defesa do Cuiabá. E Cristaldo jogou lá para o perigo, Cristaldo jogou lá para dentro da área. E no finalzinho da primeira etapa, o primeiro tempo difícil do Grêmio, hein? Cristaldo! Grêmio 1x0, Zé Alberto! A importância de JP Galvão neste lance é uma presença à frente do goleiro e com um movimento de corpo que inclui a tentativa até de tocar com a mão na bola. Coisa que não aconteceu. A bola sobe, o Galvão, como no voleibol, levanta o braço e não toca nada. O levantamento do Cristaldo!